A área desocupada no residencial JK em Goiânia vira dor de cabeça para os moradores. Restos de construção, de construções, perdão, estão espalhados por uma rua e as casas que foram derrubadas pela metade viraram sinônimo de medo. Uma via tomada por erosões. A rua JK 2 está assim desde o começo do ano. A vida da Sandra tem sido uma peleja desde que o acesso por carro à casa dela ficou impedido. Com um dos sete filhos nos braços, ela reclama da situação. É muito difícil, né? Fica ruim para passar, para entrar. É perigoso as crianças cair, machucar. É horrível. Horrível mesmo. Como é que faz para você levar o filho para a consulta? Tem que ir a pé. Tem que ir a pé porque o carro está quebrado. Já quebrou aqui mesmo, muitas vezes. A gente já teve que tirar da boca para poder consertar o carro. A Maria Sebastiana conta que tudo começou depois que alguns imóveis que haviam sido construídos sobre parte da rua foram demolidos. Aqui tinha 29 moradores, retiraram dia 10 de fevereiro. Depois do dia 10 de fevereiro, abandonaram nós. Aqui essa rua sempre é assim, a situação que vocês estão vendo. É lixo, é buraco aberto, essas paredes levantadas. Então as máquinas passam no setor inteiro, mas não passa aqui. Eu queria uma resposta do porquê. Nem patrola, nem ninguém vem cá socorrer nós. Pediu para sair para poder arrumar a rua. Isso, e está aí dessa forma. A situação da rua JK2 é tão caótica que até os pedestres se machucam quando tentam passar por ela. Aqui é uma dificuldade para passar moto, gente a pé, a gente cai, machuca as crianças, tem muita criança. Eu também já caí, já machuquei. Aqui não passa mais ninguém não. Além da rua que está completamente destruída, os moradores enfrentam um outro grande problema. O que sobrou dos imóveis, das pessoas que foram desapropriadas. Só escombros. É verdade, além da rua que está nessa situação, ainda sobrou para nós moradores, esses escombros onde escondem marginais e um risco. E além disso, há também os buracos das fossas e as cisternas que estão todos abertos. São mais de 10 buracos dessa forma, com mais de 3, 4 metros de fundura. O risco, risco. Que é um risco para as nossas crianças. Aqui dentro o animal já caiu dentro e os moradores tiveram que tirar. Agora vai aguardar uma criança cair dentro? Isso daqui é uma tragédia avisada já. Então, assim, nós precisamos de uma posição urgente disso. É perigoso. Eu não estou aqui para passar manteiga no bigode do gato, gente. Sandra, vocês querem uma solução para essa situação? Já, para agora. A gente quer que eles venham, tiram os barracões daqui e limpar a rua para ir para a gente, né? Porque as crianças estão caindo aqui, estão machucando. A gente quer uma solução urgente. É isso aí. Você tem vez, você tem voz aqui no Jornal do Meio Dia. O que está acontecendo no residencial JK? Ao longo da semana, fomos mostrando falta de pavimentação, iluminação pública que não existe, dificuldade no transporte coletivo. Agora, essa lambança toda, entulho para tudo quanto é lado. Amanhã, nós teremos as respostas para todas essas reivindicações desses moradores. Então, vamos lá. Música